Olá, Cassino Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h31 da manhã do dia 18 do 9 de 2024, finalmente o dia aí, a super quarta, dia tão esperado que o mercado estava tenso, aguardando a decisão de juros. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo, link para a lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, com preço pago, data de compra e por aí vai. E eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui, nada mais é do que minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento do mercado ontem misto para o portfólio, está um volume bem fraco, justamente pela espera e expectativa com relação à definição de juros hoje. Então, a partir de hoje, a gente deve ter algum nível de movimento maior ali uma vez decidido os juros pelo mercado, eu não vejo como racional esse tipo de foco num gatilho específico, mas mercado é o que mercado é. Acontecimentos, a gente tem a decisão de juros, como dito, às três horas é o horário esperado da decisão do FED, às seis e meia o horário previsto para o Banco Central, isso aí, obviamente, não escrito em pedra, pode atrasar, em geral o FED tende a ser mais casadinho no horário, mas o Banco Central aqui no Brasil às vezes é mais cedo, às vezes é bem mais tarde. A MOV, a operação ali com controle da COSAN, que a gente comentou alguns dias atrás, preencheu o cadastro na SEC, no Security and Exchange Commission, para abertura de capital nos Estados Unidos, está com expectativa da precificação do IPO para outubro, de acordo com fontes, só para dar uma ideia na temporalidade do que é esperado aí. CFO, o diretor financeiro da Petrobras, falando em elevar limite da dívida, a gente já viu esse filme acontecer, certo? A gente começa a ter um controle mais forte ali, não é nem mais forte, mas um controle mais ativo do governo sobre a Petrobras e com isso a gente começa a ter tomada de atitudes ali que relembram o passado no qual a Petrobras ficou completamente enforcada ali pela atuação do governo, não feita da melhor forma para a operação. Reforço, não toco no ativo com uma vara de 10 metros. E por último aqui o CPI, o Consumer Price Index, o IPCA da zona do euro, caindo para 2,2% em agosto. A continuidade do arrefecimento inflacionário, que foi comentado inúmeras vezes aqui no canal, está estimulando a continuidade da redução de juros pelo Banco Central Europeu. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Cruzeiro do Sul Educacional, Guararapes, Lojas Renner, Moble e Neogrid. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa nada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia no ativo, chamando a atenção, possivelmente shorts e reels. Valeu, galera, beijão!